e podemos querer mais tribo no rio de casa em qualquer lugar do mundo muito obrigado por calma você está com muita pressa você está querendo ir embora estou mandando beijo aqui agradecendo o tribo você está me acelerando ai caralho isso aqui é um caminhão calma que tu vai quebrar as coisas ai mano sete